Então fala pessoal, tudo bom com vocês? Então nesse vídeo aqui é um corte de um podcast Onde eles vão falar sobre a lei da atração E de um teste, de alguns testes que você pode fazer Pra saber se a lei da atração é verdade ou não E eles vão falar também de que eles podem visualizar Pra ver se realmente eles atraem É bem interessante E eu resolvi trazer esse corte de podcast aqui pra vocês Então sem mais delongas, bora pro vídeo! Eu tenho muito de jabu, muito de jabu E aí eu fico pensando, mano, será que é? É o universo dizendo, e viu o Neko que era bom É porque tudo que acontece é você que vibrou Você só vive o que você espera Ou aquilo que você vibrou e não sabe o que tá esperando Por isso que às vezes você olha pra um lugar e fala Acho que eu já vivi isso Não é, porque você já viu uma cena similar e deu foco Só que você não deu o foco necessário pra lembrar disso Mas você deu o foco, entendeu? Quer ver quando você fez isso? Você pensa numa comida Numa comida assim, pá, você fica pensando naquilo Aí do nada você chega em casa, ela comprou pra vocês Ou você chega na casa de um amigo, tem lá Ou sua mãe fez e você fala Pô, velho, tava pensando nisso, tô comendo Ou então um amigo seu que fala O cara que não te chama Aí você pensa nele, ele te manda mensagem Aí ela pensa numa música Você canta numa cozinha Tá ligado? Já conseguiu essas coincidências? É, eu tava pensando nessa música É, não existe coincidência É sincronicidade São coisas pequenas, entendeu? Pra fazer uma casa grande Muito tijolo, muito cimento Pra fazer manifestações simples Pequenas vibrações E é o quê? Quando a gente tá inocente Puto, né? Que a gente tá conversando em paz De boa Se a gente der foco pra um pensamento Se a gente falar muito de uma coisa Assim, olhando um pra cara do outro E a gente ficar dividindo pensamento sobre um tema Quando a gente sair daqui A gente vai ver pessoas falando mais sobre isso Se a gente falar aqui, ó, pipa Pipa com o desenho do Homem-Aranha Pipa com o desenho do Homem-Aranha Caramba, eu vou te contar Vou te contar a experiência Eu fiz 22 profecias no Goiás, mano Tem um pedacinho lá que o nego fala Que é apelido Que o meu apelido ficou profeta do rap Tá ligado? Mas eu fazia brincadeira mesmo Pra fazer, estimular as pessoas a manifestar Porque aquela parte Jesus não podia, mano Ligar um iPhone 12 E explicar a física quântica Explicar as leis do universo Ele não podia falar assim, ó Tá vendo isso aqui? A gravidade Se eu soltar, essa xícara cai Entendeu? Se eu for ateu, a xícara cai Cai, não cai Se eu for crente, cai Se eu for macumbeiro, cai Então, essa lei Ela não respeita a sua religião Então as pessoas acham Que, tipo assim Que ela simplesmente orou E fez uma metodologia Uma hora e meia de culto E não sei o que Não sei o que Deus tá cuidando de mim Não tá, mano É por isso que a carreta passa na porta da igreja Atropela a velhinha Criança Todo mundo olha e fala Ai, meu Deus Que mundo cruel Por que que não foi um anjo? Aí você vê uma criancinha Morrendo na África O urubu nem esperou morrer Tá lá bicando Tá matando Entendeu? Você fala Meu Deus Que mundo Você vê atrocidades horríveis Você fala Cadê o anjo? Cadê Jesus? Sim Eu tenho margem Pra falar um monte Porque é isso O poder foi dado pra nós Livre arbítrio É criar a vida, mano Esse negócio que você falou E eu tô nisso, velho Me lasca Eu me ferro Me machuco Por quê? Porque eu vibrei errado Porque eu não esperei o bom Sim Tem negócio que você falou De se manifestar O que você perde É o vídeo Agora que você tem um vício Do TikTok, né? E aí tava eu e ela vendo Aí a menina falou assim É que eu acredito muito Na lei da atração Que é basicamente Que você falou, né? A lei da atração O poder que foi dado A nós, mano E aí o que acontece? A mulher falou assim Ó, se você não acredita Eu vou fazer um teste Tá? Mas pra fazer o teste de verdade Você vai mentalizar Uma borboleta azul É, tem até esse nome O teste Borboleta azul Aí eu vou fazer Até borboleta azul Eu falei Ah, certo Eu acredito Mas não vai dar certo Eu ainda falei com ela Mão, cê sacanagem A gente tava indo dormir Eu sei te ensinar Teste que mostra Que o seu corpo Solta energia Em tudo que você toca E fica conversando perto Com dois pedaços de maçã Aí eu fiz esse teste Aí eu falei assim Ah, não Aí eu desliguei essa live Ficou ela tipo Abraçadinha Ah, vou me pegar de novo Aí eu tô vendo Aí eu fui pro Instagram Comecei a ver o negócio Aí eu Peraí Mostrei pra ela Uma borboleta azul Olha Tá, é Tá sacanagem Aí ela falou que Fiz com barcavela Vai começar Fiz com barcavela Eu fiz com N coisa Eu falei Agora eu quero um palhaço Jogando malabares No semáforo E ele não vai pedir dinheiro Ele só vai falar Pras pessoas Pra elas sorrir mais Desse jeitinho foi Lá em Anápolis Lá em Goiás Mano, aí eu falei O cara pá jogando malabares E sorria mais Dei mais valor na vida Comecei a falar uns negócios Bonitos no semáforo E não tava pedindo nada Ele só fez uns malabares Foi embora Falei Mano, eu tenho poder Aí eu fui Falei aqui Vai fazer várias outras coisas Aí eu falei Engraçado Vou fazer Vou fazer com grana Aí eu falei Eu vou fazer com grana Pra ver se é verdade mesmo Bagulho Mano Eu já acertei Esse tira aí 107 mil Cara Fizou uma técnica de 21 dias No dia 18 Eu consegui O bagulho é louco E quando eu era criança Eu quero essa técnica Sabe como que eu comecei a analisar isso E entender essa lei Como que ela funciona E ela funciona No conceito geral Ela funciona pro ímpio E pro justo Entendeu? Se um mindingo Agora Adquirir Ele pensar Por 68 segundos Com a vibração correta E ele conseguir vivenciar Na mente No coração O corpo dele inteiro Vibrar Uma experiência Ele vive ela Ele manifesta ela Do mesmo jeito que um shake faz Consciente Sabendo O mindingo pode fazer Só que qual que é a chance Do mindingo andar nos cômodos De uma mansão E dirigir uma Lamborghini Na rua Tá ligado? Ele não vai fazer isso Tá ligado? Mas o mindinho que fez isso Tá ligado? Tem N história De pessoas assim A minha mãe foi no dentista E eu fiquei folhando Uma revista Tá ligado? Isso eu era novinho E eu andava Toda vez Eu ando até hoje Mas eu andava bem assíduo mesmo De skate Foi quando eu machuquei Teve um intervalo E eu voltei agora E eu Fiquei olhando ali Os países da Europa Uns coretos Uns lugares bonitos Assim Em outros países Altos países da Europa E eu fiquei ali Eu viajando Não sei de como menino Eu tava ali de boa Minha mãe foi no dentista Não tinha o que fazer Eu fiquei viajando na revista Eu falei Imagina eu andando de skate aqui Imagina eu jogando na manobra aqui Não sei o que Não sei o que Coisa de skatista Sabe? Opa, nossa Nossa, aqui Essa borda aqui Viajando na revistinha Imaginando que eu tava andando de skate Lá naquele lugar Sabe o que aconteceu? Passou seis dias Eu fui ver o resultado De um concurso de artes Que eu tava participando E não sabia a premiação Da CETERP celular Unido às escolas De Ribeirão Preto Quando eu ganhei o prêmio Que foi divulgar A premiação Uma viagem Pra todos os países Que compõem o Mercosul E todos os lugares Que tava naquela revista Que eu me imaginei andando Eu mandei foto pra minha mãe de lá Caramba Tá ligado, velho? E meu Um detalhe Meu pai ganhava oitocentos reais Jogava fertilizante na cana E minha mãe era uma costureira de bairro Ganhava aqui uns trezentos reais Remendava boné Bermuda de taquetel dos moleques Sabe? Costureirinha de bairro mesmo Então, velho Nós não tinha mil e cem Não tinha mil real de renda, velho E três dentro de uma casa E eu conheci Mano, eu conheci muitos lugares, velho Conheci Portugal Conheci Espanha Conheci Argentina Mas tem alguma técnica Que você desenvolve pra isso? Não, eu era criança, mano Eu sou pisciano Não sei se tem a ver com o signo Mas eu tô muito fantástico O mundo de Bob, velho Eu tenho trinta e cinco anos, mano Eu faço barulho e careta Que eu fazia com oito Até hoje Não tem vergonha É porque eu não Tipo assim, eu tenho bom senso Não sou Não sou retardado Mas eu tenho um crianção Dentro de mim Que se a gente conviver E pegar aquela sinergia De amigão mesmo Que tem convivência De dormir junto dias De viajar mesmo Vocês vão me pegar Fazendo idiotices Tipo dando uns gritos Umas caretas Umas dança doido Mas é coisa que tem Você vai enturmar comigo Vai rir também Nada fora do padrão Assim não Eu faço direto Então o que acontece Eu sempre fui um moleque Voado O negócio tava O rojão tava feio Mas eu era criança Então eu sempre Tive a mente pura E tudo que eu Sempre imaginei Assim que eu fiquei Fantasiando muito Assim Na verdade, velho A lei da atração Funciona quando você Se pergunta E se imagina Tendo posse Vivenciando aquilo Um exemplo Eu andei de golzinho Eu andei de golzinho Imaginando um civiqueira Tá ligado? Aí quando eu pegava O volantinho do civiqueira Já não era mais civiqueira Eu imaginava CRV Tá ligado? Agora eu ando com a CRV Imaginando o Porsche, mano E é assim que vai E não para, mano Tá ligado? Quando tiver de Porsche Eu vou dar um rolê Para o bolinho É, mano Então o que acontece Não, e isso ajuda também Um exemplo Se isso faz sentido Para você É uma realização pessoal Isso não tem a ver Com felicidade Com paz de espírito Com nada Porque é energia, velho Tudo é só um pensamento Se você não consegue limpar Suas energias A forma que você vibra, velho Não vai mudar Você pode catar Que nem isso aqui, ó Isso aqui é moletom Isso aí é moletom Aqui pode ter uma etiqueta Que faz valer nove mil Ou pode valer oitenta reais Mas se tiver uma pessoa triste Dentro, velho Não vai mudar nada Eu sei Eu sei porque eu já estive Dentro de casa linda Assim, ó Cama, quarto, hidro Não sei o que E você pulava Você entrava na sauna aqui E saia do outro lado E não sei o que Não sei o que E cadê meus parceiros? Cadê os moleques Que racharam Que racharam corote Comigo Dentro das festinhas Cadê, mano Meus amigos de pipa Cadê meus povos Que fala simples E aí, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Então aqui eu tenho um depoimento Para falar para vocês É que Quando eu fui na casa do meu irmão Eu vi os sogros deles Assistindo vídeo de viagens E eles amam viajar Sabe qual que é o hobby deles? Quando eles não estão viajando Eles ficam assistindo Eles ligam na TV Colocam vídeos no YouTube De viagens Pessoas no carro Na estrada E eles ficam assistindo ali E eu fiquei pensando Nossa, olha só Como é que eles estão ativando Novas viagens Na vida deles E não sei se eles sabem disso Devem saber Lógico Mas olha que interessante Então quando você coloca Mais essas imagens Daquilo que você quer Na sua vida Isso tende a se manifestar E já aconteceu algo assim Com você desse tipo? Deixe aqui nos comentários Eu quero saber Vou estar deixando mais algum vídeo Para você estar assistindo Logo aqui, tá bom? Então é isso Que Deus te abençoe E até mais!